Criado há quatro anos, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, já ofereceu mais de oito milhões de vagas e ajudou a mudar a vida de muita gente. Vamos conhecer agora a história do Gilberto, morador de São Paulo, que depois de passar por um dos cursos do programa, conseguiu dobrar a renda. Para quem é leigo no assunto, tantas peças assim são um verdadeiro mistério. Mas Gilberto sabe colocar tudo em ordem e deixar o veículo funcionando direitinho. Durante quase seis anos, o Gilberto trabalhou como auxiliar de mecânico nessa oficina que fica no Jardim Iva, aqui na zona leste da capital paulista. Mas desde criança, o Gilberto, além dos carros, também tinha uma outra paixão, né Gilberto? Ah sim, que verdade. Sempre gostei muito da parte da eletricidade, né? Foi uma paixão minha que eu venho trazendo ela desde criança, sempre mexendo, querendo arrumar uma tomada em casa, trocar uma lâmpada. E aí, com o decorrer do tempo, passou os anos e eu fui me aperfeiçoar. Procurei um curso no Pronatec. Fiz o curso durante três meses, foi um curso rápido, né? Mas que me deixou bastante inteirado do assunto eletricidade. Ele estava me contando que aqui na oficina ele ganhava por cada reparo que ele fazia nos carros. E depois agora a renda dele triplicou, né Gilberto? Ganhava aqui na oficina por volta de mil reais. Fazendo reparos elétricos ou mesmo instalações elétricas, eu chego a tirar três mil reais por mês. Inclusive, agora há pouco o Gilberto recebeu uma ligação e a gente vai acompanhar um trabalho dele aqui perto da oficina, tudo bem? Tá ok, vamos lá. Quem ligou para o Gilberto foi a Helenice. Precisava instalar uma luminária na cozinha da casa da família. Conheci ele através de uns pequenos reparos que eu precisava fazer na casa dos meus pais. Assim que ele começou a iniciar lá, eu adorei o sistema dele, muito cauteloso, muito atencioso. Você acha que realmente vale a pena a pessoa que está interessada a fazer o Pronatec, mudar de profissão, melhorar de vida? O Pronatec, ele te encaminha para o que você realmente quer. Então, se a pessoa estiver realmente querendo fazer um curso, procure o Pronatec que vale a pena. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foi criado pelo governo federal em 2011. Oferece cursos técnicos com duração mínima de um ano para quem já concluiu ou está matriculado no ensino médio. E também cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional com duração mínima de dois meses para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda.